Sobre o que tratam essas crônicas? Tem algum tema específico? Então, na verdade, essas crônicas são uma coletânea das minhas crônicas que eu publico semanalmente no Diário do Sul. Temo específico não tem, são temas de cotidiano. Eu pego coisas que acontecem no meu cotidiano e jogo para as crônicas e faço uma reflexão em cima delas. Acredito que é por isso que as pessoas se identificam, porque são assuntos bastante simples e do dia a dia. E é o teu primeiro livro? É o meu primeiro livro. Como é que está a emoção de lançar o primeiro livro? Muito forte, estou muito nervosa. E muito feliz, é um mix de emoções, estou muito feliz também. Quem quiser adquirir e ler o livro, como é que faz? Vai estar nas livrarias da cidade e em Florianópolis também. Tá certo.